Cerca de 43% das empresas de restauração e de bebidas e 17% do alojamento turístico ponderam avançar para insolvência. São as conclusões de um inquérito mensal da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, divulgado esta terça-feira. No passado mês de julho, os números indicavam que 38% das empresas de restauração e similares tensionavam abrir insolvência por não conseguirem suportar os custos habituais com o pessoal, rendas, energia e fornecedores. Apesar de estarmos em época alta, o cenário de crise no setor intensificou-se. Em agosto, o número de empresas deste setor que tensionam a abrir insolvência sobe para 43%. Os dados são do mais recente inquérito mensal da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. No mesmo relatório, a Arespe realçou que 75% das empresas inquiridas registaram perdas acima dos 40% na faturação durante o mês de julho. Mais de 16% não pagou os salários do mês passado e 14% só pagou parcialmente. A associação, que representa o setor, informou ainda que mais de 30% das empresas assumiu que não deve conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano e que 16% já despediu trabalhadores desde o início da pandemia. No que diz respeito ao alojamento turístico, os números são mais baixos, mas mesmo assim, cerca de 17% das empresas admite avançar para insolvência. Também no alojamento turístico, mais de 22% das empresas não conseguiu efetuar o pagamento dos salários em julho, 9% só o fez parcialmente e 61% das empresas não sabe se vai conseguir manter a totalidade dos trabalhadores até ao final do ano. O inquérito mensal da Arespes às empresas decorreu entre 31 de julho e 3 de agosto, tendo contabilizado 1.377 respostas válidas.